O Banco Central divulgou o relatório trimestral de inflação, um documento que apresenta os principais indicadores econômicos do país. Alavancado pela recuperação da economia, o PIB deve fechar o ano com alta de 4,7%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país em um determinado período de tempo e serve para medir o comportamento da economia. A nova projeção do Banco Central é 0,1 ponto percentual maior que a projeção anterior, que era de 4,6%. Já a inflação deve fechar 2021 acima do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que era de 5,25%. A estimativa do Banco Central é de que o índice geral de preços ao consumidor amplo, o IPCA, feche o ano em 8,5%. Um dos processos mais disruptivos para emprego, para geração de emprego, para crescimento sustentável, para planejamento de longo prazo, é o processo inflacionário. Então nós entendemos que, primeiro, combater isso é muito importante. Segundo, lembrar que quando esse combate é feito com credibilidade, você acaba gerando um efeito onde a parte curta da curva de juros sobe, mas a parte longa da curva de juros se comporta melhor. Um dos instrumentos utilizados pelo Banco Central para controlar a inflação é a Selic, a taxa básica de juros da economia. O aumento da Selic costuma desestimular o consumo, o que pode controlar os preços. Na última reunião, o Comitê de Política Monetária subiu o índice em um ponto percentual para 6,25% ao ano. E a trajetória de alta deve prosseguir. Para a próxima reunião, o Comitê antevê outro ajuste de mesma magnitude.